Não preciso usar liquidificador e nem fogão, é só a gente misturar tudo que fica pronto. Receitinha mega fácil galera! Nós vamos começar utilizando uma caixa de leite condensado. Pode utilizar o leite condensado da sua preferência. 200 gramas de creme de leite. 200 ml de leite de coco e um pacotinho de suco de abacaxi. Agora é só a gente misturar tudo muito bem. Quanto mais a gente mistura, mais esse creme vai pegando consistência. Agora em um refratário nós vamos colocar um pouco do nosso creme por baixo e espalhar bem aqui na nossa forma. Eu vou utilizar bolacha maisena e vou molhar assim, olha, bem no leite. Gente, você pode utilizar também bolacha ao leite ou qualquer outra bolacha aí da sua preferência. E aqui nós vamos fazendo essas camadas até a gente chegar no topo da forma. Enquanto eu termino aqui, me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo para que eu possa te cumprimentar. E o beijo especial de hoje vai para a nossa seguidora Janete Corazin. Ela é de Americana aqui em São Paulo. Obrigada Janete por estar sempre comentando e compartilhando as nossas receitas. Um grande beijo para você. E se você também é como a Janete que gosta de receitinhas fáceis, assim como essa, já curte, comenta esse vídeo e aproveita para conferir nossos últimos vídeos. Gente, então um arraso. Bom, aqui é só a gente colocar coco ralado aqui por cima da nossa sobremesa. E nós vamos levar para a geladeira por pelo menos uma hora. Prontinho galera, eu cobri com um plástico filme para colocar na geladeira. Mas é opcional. Gente, que delícia que fica essa receita. Realmente você precisa fazer aí na sua casa. Ah, e quando você fizer, não esquece de tirar uma foto e nos marcar na outra rede social. Essa receitinha encanta até as crianças. Vai receber alguma visita ou está com vontade de comer aquele docinho especial que não dá trabalho de fazer, então corre para a cozinha e faz. Gente, é ótimo. Bom pessoal, para mim essa receita foi nota 10. Não sobrou para quem quis de tão boa. Me conta aí qual a sua nota. Um grande beijo para quem ficou até aqui. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.